Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da série promoções, cupons e descontos E hoje pra falar de dois cupons que estão válidos, funcionando no Magazine Luiza Então, dois cupons de descontos no Magazine Luiza, galera, é isso aí Eu vou mostrar certinho já já como aplicar cada um deles, tá certo? Mas antes de mais nada, quero pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações E por que eu sempre falo isso? Porque tem várias promoções, cupons e desconto Tem uma data de utilização, um número limite de utilização Então se você não estiver inscrito aqui no canal e com as notificações ativadas Pode ser que quando você chegar no vídeo, a promoção já tenha acabado ou os cupons já tenham sido utilizados Pra se inscrever no canal é só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do vídeo Aqui eu já tô inscrito, ó E do lado, assim que você clicar no botão vermelho e inscrever-se Vai abrir o sininho pra ativar as notificações Clica no sininho e aperta em todas igual eu fiz aqui no celular, tá certo? Deixa seu like também Se gostou do vídeo, quer esse joinha embaixo do vídeo aí Se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu ajudo, galera Pode escrever aí, eu não entendi Ou como faz pra utilizar Que eu ajudo, eu vou atrás e vou ajudar vocês, tá certo? Enfim, se você gostar do vídeo, também do cupom Deixa um comentário, nem que seja só pra agradecer pela promoção Beleza, galera? Eu vou passar agora aqui pros cupons, pro cupom de desconto Na verdade, os dois cupons de desconto do Magazine Luiza Então fica até o final comigo, tá? Pra entender como utilizar Tem que seguir todas as etapas Se pular alguma etapa, não vai funcionar E eu vou explicar certinho, galera Passo a passo Porque tem algumas pessoas que estão mais acostumadas já com esses procedimentos E outras não tanto Então eu quero que todo mundo consiga utilizar Então eu vou explicar certinho aqui cada um dos passos, beleza? Vamos lá então, galera Esses dois cupons de desconto são pra loja Magazine Luiza, tá certo? Pra conseguir utilizar os cupons e conseguir o frete grátis Tem que ser pelo aplicativo do Magazine Luiza Então se você não tem ainda no seu celular Você acessa lá a sua loja de aplicativos E digita lá Magazine Luiza E vai baixar o aplicativo da Magalu, tá certo? Uma vez baixado o aplicativo Você faz o seu login ou faz a sua conta E vai abrir uma tela muito parecida com essa minha aqui Tá certo, galera? Vai abrir uma tela muito parecida com a minha aqui E vamos lá então Uma vez que você instalou o aplicativo e fez o login O primeiro cupom pra você utilizar é na parte de mercado Tá certo? E como que você vai utilizar ele? Tá vendo aqui em cima, ó? Tem um menu que você vai passando pro lado Vão aparecendo as categorias do site E tem aqui na parte de cima aqui Mercado Um botãozinho rosa Você vai clicar ali no mercado Eu vou clicar em mercado Ó Cliquei em mercado Abriu aqui a categoria de mercado, tá? Tem ó Limpeza Corpo Higiene Cosméticos Bebidas Alimentos Tem tudo aqui na parte de mercado do aplicativo Magazine Luiza Aí você vai escolher os produtos, tá? Tem que escolher É... Acima de 99 Acima de 100 reais Pra conseguir esse desconto Então eu vim aqui em bebidas E vou escolher aqui, por exemplo Essa cerveja aqui, ó Os packs de cerveja Que tá... Tá dando 110 reais Adicionei aqui na sacola Beleza? Ó lá O frete já tá grátis Tá certo, galera? 110 reais e frete grátis Eu vou continuar aqui Ó A tela de pagamento aqui, então É aqui que você vai fazer A outra mágica Pra incluir o cupom de desconto Tá? Então tá aqui 110 reais meus produtos Frete grátis Aí embaixo tem cupom de desconto Adicionar Clica aqui em adicionar, ó Adicionar Do lado ali de cupom de desconto E você vai digitar o cupom Que é Mercado 20 Enviar Então era 110 reais o nosso produto Aplicando o cupom Ó Apliquei o cupom Cupom aqui, ó Menos 20 reais De 110 Foi pra 90 reais Então, galera Esse cupom de desconto Pra parte de mercado Do Magazine Luiza Tá certo, galera? Esse é o primeiro cupom Tem que ter o aplicativo Vai lá na parte de mercado Igual eu mostrei Escolhe produtos Acima de 100 reais Aplica o cupom Mercado20 Que você vai conseguir Esse desconto E o frete grátis Beleza, galera? Eu vou remover aqui agora Pra mostrar o segundo cupom Fica comigo até o final Pra entender o segundo cupom Tô voltando aqui Vou tirar os produtos Da sacola, tá? Ó Tirei os produtos Da sacola E tirei o cupom Antigo, tá? O segundo cupom, galera Você vai fazer O mesmo procedimento Vai vir aqui Na página inicial Ó Do aplicativo Aqui onde tava Aparecendo o mercado Você vai girar Pro lado aqui E vai vir aqui Em livros Ó Livros Esse segundo cupom É pra parte de Livros, galera E as regras são Mais ou menos Iguais Tem que ser uma compra Acima de 100 reais Pra ter o desconto Então eu vim aqui Na parte de livros Ó Vou escolher um livro aqui Ó 100 reais e 80 centavos Coloquei esse Selecionei esse livro Tá certo? Vou adicionar Ó Comprar agora Adicionar ele na sacola Ó Coloquei o livro Na sacola Vou seguir mais ou menos O mesmo procedimento Aqui na parte De mercado Ó O frete já tá grátis Vou continuar E na tela De pagamento Eu vou procurar De novo Ali a parte Do desconto Ó Tá saindo 112 reais Tem um descontinho Do clube Da Lu De 11 e 20 Tá saindo por 100 reais Com frete grátis Então você vai vir aqui De novo No cupom De desconto Adicionar E vai digitar o cupom Que é Livro 20 Enviar Livro 20 Enviou o cupom De 100 reais Que tava saindo Nosso livro Foi pra 80 reais E 80 Então Também 20 reais De desconto Em livros Toda a parte De livros Da Magazine Luisa Com esse cupom De 100 reais O nosso livro Saiu por 80 Beleza galera Então esses são Os dois cupons Lembrando rapidamente Os passos Instalar o aplicativo Se não tiver ainda Fazer o login Acessar a parte De mercado Ou de livros E utilizar O cupom Lá Em compras Acima de 100 reais Tá certo galera Esses foram Os cupons De desconto Do Magazine Luisa E fica meu convite De novo Pra você Se inscrever No canal Ativar as notificações Pra receber Todas as promoções Cupons E descontos Em primeiríssima mão Se tiver qualquer dúvida Deixa nos comentários Que eu ajudo Beleza E se gostou Deixa o like No vídeo aqui Que eu vou gostar Bastante Valeu galera Falou E até a próxima Tchau 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 Tchau